Dom Carlos Felipe Simenez Belo, SDB, Atolihirakne, durante a entrevista, liu-se Skype e o programa de Dirkmane Quintane, Prêmio Nobel da Paz Ney Hateten, e a parte, se ela é disponível, ato facilita o diálogo, ou de acordo com o problema, se Bahira é pedido informar a Roma, Rússia e a autoridade, na igreja. A aula é disponível. Também não vai um bispo na entorno. A aula é disponível. A aula é disponível. Rezadei, tato diálogo nebá Ele lê o rezava Espírito Santo Atu Tum, Ruskel Aleja Ana Seita Arona Tihana E o terceiro mistério Glorioso Espírito Santo Tumba na Infeto Tumba apóstolo Sira O namós bele Tumba e também a política Sira Timor Lara Sirenebe líderes partidários Foi inspiração para Sira Atu Sira, bele Decide de dia E me raça, pronto, conforme O dia Ana, organiza E me raça que tem que ir a iniciativa Reunir com o bispo Naintolo, com o Naintolo Para realizar o diálogo Para realizar o diálogo Para realizar o diálogo Amo bispo moço, o subalíder nacional Sira atu alá com divisão Nebemakia Noha Kazan atu resolve Problema em paz político Dom Carlos moço, o subalíder Sira atu atu rolos unidade nacional Nebemakia que é símbolo nacional Laos atu atumalo No momento, unidade, às vezes Ali usa crise A nossa boa trotota Não tem mundo Não é nem Altos e baixos E é tempo dia E é tempo ar O Lula, quando luta A soro indonesia E tem reunidade em uma casa A mamutu A soro inimiga E da dele Agora, né E tem livre Independente A nossa unidade Babá-lo A cara Atumá-lo Para conquistar poder Conquistar cadeira É tão Ossandia É tão Nara Tem que Não é Fale Considera Fale Sair A matri É fã Unidade Unidade Exige respeito Exige diálogo Exige colaboração E Exige Hora É É Né Dúne Hanoi Momente Danei E Darei Baixa E Hela Impasse Político Orçamento Geral Nós Aprova Lá Aprova E a Maioria Que Lá E a Maioria Boa Tenei Não é Hela Deito No Fim É Final E Tenei Povo Má Sobre Hela Tama Ossamos Leia Do Lareal Do No Bela Paz Né Atubau Con Tem Que Luta Partidária Má Luta Partidária Né Tem Que Respeita Adversario No Apresenta Programa Né Válido No Consistente Batimor Né Diag Amo Bis Mos Subalí Der Sira Atu Forma Sira Né An Sai MNB Competente MNB Ige Empeño Atu Serviço Diag Batimor Leste Equipa Cobertura ZMN